Hoje nós vamos fazer um forno a lenha pra vó Rosa, que é minha mãe. Primeiro nós vamos fazer a massa para assentar o tijolo. Nessa massa vai um carrinho de areia grossa, meio de cava e meio balde de cimento. Filma lá. Nós vamos fazer o forno naquela parede. Então nós vamos começar assentando os blocos. Filma os blocos. Nós vamos fazer os pés de bloco, pra ficar mais resistente. É só no meio que você põe, viu? O máximo. Os blocos, entendeu? Pra você ver como que põe. Já fez três paredes. Três. Já fez três paredes. Já fez três paredes. Pode falar. A primeira parte da churrasqueira é 68 centímetros. Então essa paredinha aqui já tá pronta. Então, pessoal, aí a frente do forno a gente vai fazer com bloco. Então vão três blocos. A gente tá ponhando desse lado pra ficar com o acabamento bonitinho pra fora. Agora eu dei uma chapiscada pra depois a gente fazer o reboque. Fazer a gradinha pra preparar a laje. Então nós vamos camamar esse ferro aqui. Gente, aqui agora tá pronto. Essa parte é tudo com ferro reciclado, que a gente pegou o resto de material na construção. Então assim, essa daqui é pra fazer a lajinha. Nós vamos colocar ela aqui pra bater a laje, né? Como a gente não tinha ferro do tamanho certo, foi o que deu. A gente vai emendar mais umas pontas pra dar o tamanho. Bom, né? Agora é só bater o concreto, rebocar aquela paredinha do fundo. Já, já, vocês vão ver, gente. Tá acabando. Então, essa grade aqui, ó, vai ser a que vai bater a laje. Agora nós terminamos ela, ó. Deu o tamanho, tá vendo? E lá naquela paredinha a gente vai rebocar ela. E esses pilarzinhos, ó, na frente, ó, nós colocamos três blocos cada pilar. Tá? Vamos lá. Pra fazer a laje agora, a gente tá fazendo o travamento. A madeira, né? Essa madeira que vai segurar o concreto. Nós estamos deixando... Cadê a frente? Nós estamos deixando 10 centímetros de concreto. Vai ser uma lajinha bem feitinha, gente. Tá quase pronto. Agora eu tô preparando a parede pro reboque. Já jogamos a massa na parede. Agora é só esperar secar um pouquinho pra sarrafiar. Gente, ó, deixei a parede já mais ou menos lisa. Porque eu vou colocar a piso amanhã. Eu vou fazer um degrauzinho aqui também. Pra não ficar rente ao quintal. Pra guardar as madeiras embaixo. Amanhã nós termina, porque hoje nós ficamos o dia inteiro trabalhando. E não deu pra terminar. Gente, eu já nivelei o chão. Agora eu tô assentando os pisos. Pra ficar mais fácil pra limpar. Aí eu vou assentar no chão também, na parede. E fazer a laje. Já, já eu mostro pra vocês. Põe aqui agora a parte do piso, né? Pra ficar mais fácil a limpeza. Então a gente tá assentando os pisos no chão. Essa parte deu bastante trabalho, teve recorte. Mas o resultado tá ficando bom. Daqui a pouco eu mostro pra vocês essa parte terminada. Olha pessoal, coloquei o piso. Agora vou bater a lajinha. Pra vocês verem. Pronto, a lajinha já tá pronta. Agora a gente vai rejuntar os pisos embaixo, que a gente esqueceu. E começar a fazer o forno, a lenha e o fogão, a lenha. Pessoal, olha como ficou aqui embaixo, ó. Pra guardar as madeiras. Aí ali daquele lado eu já comecei a guardar as madeiras, ó. Tá vendo? Ainda não tá terminado. Terminei de rejuntar. Mas ainda falta o acabamento na frente. Mas dá pra fazer com as madeiras aí. Em cima a laje já secou. Mas eu não vou assentar hoje, porque ainda tá curando a laje. Tá essa bagunça que eu tô arrumando as madeiras embaixo. É isso mesmo, tá bom. Gente, hoje chegou o kit aqui, ó. Da churrasqueira. Então, nós vamos dar andamento na churrasqueira. Tava esperando chegar pra continuar pra fazer o vídeo completinho. Vem lá de Minas. Uma empresa que faz material de ferro e aço. Tô feliz. Bora fazer essa churrasqueira. Esse forno a lenha, né? Tá quase pronta. Só que assim. Acentou a pedra. Aí, assentou aqui também. E aqui. Tá secando a massa ainda. Aqui o Davi vai pôr. Já deixou tudo cortado. Fizemos o tetinho com porcelanato e batemos a laje. Tá quase lá. As madeiras estão escorando, né? Assentamos as pedras, os pisos. Fizemos uma prateleira. E terminamos de assentar a pedra embaixo. Agora é só esperar mais um pouquinho. Quando a laje secar, pra gente assentar o forno, né? Na altura certinha.